Levante a mão quem tá apaixonado A noite tá fria, não deixe seu corpo sem cobrir Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir Me abrace, me bebe, deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois Comi esse amor, amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao seu lado o que pode sofrer O que leva a certeza que um dia amei você Queremos agradecer a presença dos amigos que aqui estão Nosso amigo vereador Sérgio, obrigado pela presença Também, eu não sei se já chegou aí o prefeito municipal Alô meu amigo Adalto, cadê o prefeito? Não vai vir? O prefeito? Se ele chegar aí, manda vir pra lá aqui Beleza? Agradecemos aí o prefeito Marcondes A noite está fria, não deixe seu corpo sem cobrir Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir Me abrace, me bebe, deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois Dormir esse amor, amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao seu lado o que pode sofrer O que leva a certeza que um dia amei você Amei você